Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora você vem junto comigo, é o Nilson Araújo, trazendo as notícias da nossa cidade e também da nossa região. Já vamos colocar aqui o nosso WhatsApp para você participar. O número está aqui na sua tela, é o 997824426, hoje dia 4 de novembro de 2019. Se você tiver uma imagem, uma foto do seu bairro, da sua rua, os problemas, as situações, pode enviar aqui para este WhatsApp, tá bom? Que a gente vai se programar para ir com a nossa reportagem e atender você. Legal? Muito bem, minha gente! Olha, hoje você vai acompanhar aqui no Jornal da TV SB Notícias a história da dona Fátima. Dona Fátima, uma idosa que foi localizada na SP-304 e foi enviada para o pronto-socorro Edson Mano. Ela está de volta agora junto à família. E vamos falar de solidariedade hoje aqui no nosso programa. Vem aí, no domingo, dia 10, a galinhada da MAI. Já, já, essas e outras notícias você acompanha aqui no nosso jornal na edição de hoje. Eu volto já, já, é rapidinho, 30 segundos. Você sabia que a Rádio Brasil atingiu 1 milhão e 300 mil acessos no portal radios.com.br? Isso mesmo! 1 milhão e 300 mil acessos apenas no maior portal de rádios do Brasil. Seu rádio está ligado. Esse número é 82,37% do acesso do Rádio Barbarense. Ah, 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 mais ouvida. Por isso que a Rádio Brasil é a força do rádio de Santa Bárbara. Número 1 do seu rádio. É a Rádio Brasil. A Rádio Brasil, a força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Vamos lá, meu povo, vamos lá, minha gente. Olha, eu começo falando da história da dona Fátima, uma idosa que foi localizada na SP-304 Rodovia Luiz de Queiroz. Ela estava indo no sentido Santa Bárbara Piracicaba. Ela foi vista aí por pessoas que passavam naquele momento no local e chamou a atenção, né? Viu aquela senhorinha ali e tal e levaram, chamaram a polícia porque ela não conseguia conversar, não conseguia falar o nome de onde ela morava e ligaram para a polícia no 190. Ela foi levada até o pronto-socorro Edson Mano para ser medicada e de lá funcionários, pacientes que lá estavam, fizeram uma campanha na rede social para fazer uma movimentação e tentar localizar os seus familiares. Portanto, nós temos a informação que ela já foi entregue ao seu filho, foi localizada. A dona Fátima, moradora lá da Vila Sartori, pegou lá, saiu de casa sem rumo e foi quase parar lá em Piracicaba. Mas por sorte, para você ver que tem gente boa nesse mundo também, né? Para você ver, dois motoristas que passavam pelo local, viram lá a senhorinha e falaram, não, tem alguma coisa errada aí. Pararam, ajudaram ela, né? Está aí, a mão amiga, um ajudando o outro. Que maravilha, né? Olha, no domingo vai ter uma galinhada, hein? Ah, galinhada é bom demais, vou contar essa história já já, mas eu quero convidar você para se inscrever aqui no nosso canal, o canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e ative o sininho. Todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal, você será avisado, será notificado. Legal, combinado? Olha, essa entidade é uma entidade que eu posso dizer que eu acompanho já desde o início, desde quando ela nasceu. Até pelas realizações das corridas em prol AMAI, Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos de Santa Bárbara do Oeste. Bom, devido aos custos que qualquer evento hoje tem, não vai ter a corrida da AMAI, mas vai ter uma galinhada. E essa parceria bem bacana, bem legal com esse projeto que é o Bares que Vêm para o Bem, que é do nosso grande amigo, o Baquinho, o Baquinho, todos os integrantes. Quero aqui parabenizar a vocês que são dos bares que vêm para o bem, com esse projeto maravilhoso que vem desenvolvendo, fazendo e ajudando as entidades aqui da nossa cidade. Não só a MAI, mas também todas as outras entidades envolvidas. E essa galinhada vai ser lá na casa da criança. Eu fui lá e falei com a Eufrásia, isso! Oi, Eufrásia, mas que saudade que eu estava de você. Parabéns, mulher guerreira, hein? Opa, mulherzinha guerreira, Eufrásia! Põe a Eufrásia na área aí, eu fiz lá uma live com ela. Uau, tudo bem com vocês? Surpresa! Olha, dia 10 de novembro, domingo, próxima semana, convidar todos vocês para o almoço, para a galinhada, em prol da MAI, lá na casa da criança. Os convites, o meu eu já adquiri, então adquira já o seu também para ajudar a MAI a desenvolver essa atividade, esse trabalho maravilhoso que ela já vem desenvolvendo e fazendo há nove anos já aqui na nossa cidade. Eufrásia, parabéns pelo trabalho. Obrigada, você que está ouvindo aí, gente, participa, apoia o trabalho da MAI. É um almoço dia 10 de novembro na casa da criança, contamos com vocês. Tá certo, dia 10 de novembro, esperamos por vocês lá. Um abraço do Nilson Faraújo e da Eufrásia, fiquem todos com Deus. Tá aí, Eufrásia, eufrásia. Eu vou passar um telefone para vocês aí, que desejam adquirir os seus convites. O telefone é o 997-68-5830. 9-97-68-5830. Esse é o telefone para você que deseja contribuir nessa ação, é a corrente do bem. E a galinhada, né? Uma galinhada, falar para você num domingão, hein? Hã? Tem coisa melhor? Já tem um compromisso para domingo, hein? Bom, um homem foi preso ontem após a polícia militar rodoviária encontrar 27 tabletes de cocaína. Escondidos, sabe aonde? No carro que ele dirigia, ali pela rodovia Luiz de Queiroz, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Os policiais faziam patrulhamento, perceberam o nervosismo do homem que dirigia o veículo, o modelo FIT. A equipe deu ordem de parada, mas o motorista empreendeu fuga por 6 quilômetros e no KM-137 ele foi abordado. A polícia conseguiu pegá-lo, foram os 27, 27 tabletes de cocaína que estavam dentro do veículo, foram apreendidos. O suspeito foi preso, foi encaminhado para a delegacia aqui de Santa Bárbara do Oeste. Essa foi a última informação. Olha, agradecer a todos vocês aqui na audiência. É, você internauta, Maria Souza, é, o Isaac Garcia, o Guilherme Mantovani, obrigado pelo carinho para vocês. Por hoje é só, rapidinho hoje. Ótima semana. Comece a semana bem, comece o mês de novembro positivo, minha gente, né? Já fez a sua boa ação hoje, não? Ah, vai lá, faça, seja feliz, lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Até amanhã.